Com o fim do prazo para as convenções, o cartório eleitoral de Alto Araguaia aguarda os partidos para fazer os registros, que deverão ser feitos até o próximo dia 15. Um cronograma deve ser seguido rigorosamente a partir de agora. Sim, as convenções tiveram a data final no dia 5, na sexta-feira última agora, e as atas foram trazidas aqui pelos partidos, então a gente já tem a definição pelos partidos de quais são os candidatos, a prefeito e virador, nas quatro cidades que estão sob a nossa competência. Até o dia 15, esses partidos têm que trazer aqui esse registro para nós. Nós fizemos um agendamento, ontem foram os partidos de Alto Araguaia, hoje Alto Taquari, amanhã Araguaia e na quinta-feira Ponte Branca. Eles deverão trazer para a gente o registro de candidaturas. Esse prazo é para facilitar para o próprio partido, para os candidatos não ficarem esperando horas aqui com aquele tumulto do sistema no último dia, fica bem mais sobrecarregado. Então a gente pede que cumpram esse cronograma regularmente. Mas também queremos lembrar que a propaganda só é permitida, por mais que os partidos já tenham definido seus candidatos, que eles aproveitem esse tempo agora para planejar como vai ser a campanha. Porque a propaganda só é permitida a partir do dia 16 de agosto. No rádio e na TV, a partir do dia 26 de agosto. Então, propaganda eleitoral por agora ainda é vedada, que os partidos precisam aproveitar esse tempo para fazer um planejamento. Principalmente porque essa campanha vai ter menos recurso envolvido, exige uma estratégia um pouco melhor de todos os partidos e candidatos. lembrando sempre que a justiça eleitoral está empenhadíssima em coibir o Caixa 2 nessas eleições. De forma que todos tenham igualdade ali de condições de participar do pleito. O eleitor também é vedado de fazer essa divulgação antecipada, Adriano. Ele pode prejudicar o seu candidato caso isso aconteça? Pode, dependendo de como for a conduta. É claro que não existe vedação para que o cidadão converse sobre política com seus amigos, família, que ele dê a sua opinião, mas sempre tendo cuidado para não transformar isso em um ato de propaganda. Por exemplo, ele ostensivamente começar a se manifestar a favor desse ou daquele candidato, de uma forma que levante suspeitas de que isso seja uma propaganda em mídia social, em WhatsApp, Facebook, esse tipo de ferramenta, a gente orienta que ele tenha muito cuidado. Porque uma coisa é a manifestação individual entre grupos de conhecidos, outra coisa é quando isso já toma uma proporção muito maior, alcançando outras pessoas e isso podendo caracterizar propaganda vedada nesse período até dia.